O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de uma motocicleta em São Paulo. Esse evento foi organizado por mais de 100 motoclubes do país todo e reuniu milhares de pessoas. Ele já é considerado um dos maiores do tipo no mundo. A concentração começou por volta das 7 horas da manhã na região do Sambódromo, na zona norte de São Paulo. E mesmo antes do evento começar, do alto já dava para ver a grande quantidade de motociclistas. Vestindo uma jaqueta bordada com o próprio retrato, o presidente Jair Bolsonaro chegou por volta das 9h40 da manhã. Ele acenou, tirou fotos e cumprimentou apoiadores. Motoqueiros e até ciclistas com bandeiras do Brasil amarradas aos veículos, além de manifestantes a pé, tomaram conta da região. Ao lado do filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, e do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, o presidente saiu como primeiro grupo. Saindo aqui de Santana, na região norte de São Paulo, eles seguiram o rumo de um jaí, no interior paulista. A ideia é percorrer um total de 120 quilômetros. A quantidade de motos era tão grande que, depois de quase uma hora, motociclistas do último grupo ainda deixavam a região do Sambódromo. Os manifestantes seguiram pela rodovia dos Bandeirantes, que ficou totalmente interditada para veículos. No caminho, Bolsonaro falou com a nossa equipe e mandou um recado ao apresentador da RedeTV, Siqueira Júnior. Você transmite a verdade, um programa isento, que cada vez mais cativa brasileiros. E nós precisamos de gente como você, que trabalhe dessa forma. Em Jundiaí, no interior de São Paulo, o presidente parou para tirar fotos e conversar com apoiadores. Bolsonaro foi multado pelo governo paulista em R$ 552,71 por não usar máscara durante o passeio. A moto se ata acabou na região do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Ao final do evento, Bolsonaro discursou aos apoiadores do alto de um trio elétrico. Em seguida, o presidente Jair Bolsonaro prometeu ainda isenção de pedágio para motociclistas.